E agora, ao ver tudo isso cair por terra, não é por conta de lei nova, é porque não tinha causa de existir, não havia razão para existir. Ele não é o juiz que está tomando a decisão, é o próprio ministério, porque está desistindo. São outros promotores, mas outros promotores que estão levando a sério, e ao pé da letra, o que está na Constituição e o que está na lei.